Fifty-four. Cinquenta e quatro. Shopping. Comprar. I want to buy a present. Eu quero comprar um presente. Eu quero comprar um presente. But nothing too expensive. Mas nada de muito caro. Mas nada de muito caro. Maybe a handbag. Talvez uma bolsa. Talvez uma bolsa. Which color would you like? Que cor você quer? Que cor você quer? Black, brown, or white? Preto, castanho, ou branco? Preto, castanho, ou branco? A large one or a small one? Uma grande ou uma pequena? Uma grande ou uma pequena? May I see this one, please? Posso ver esta? Posso ver esta? Is it made of leather? Esta é de couro? Esta é de couro? Or is it made of plastic? Ou é de plástico? Ou é de plástico? Of leather, of course. Claro que é de couro. Claro que é de couro. This is very good quality. Isto é de boa qualidade. Isto é de boa qualidade. And the bag is really very reasonable. E a bolsa é realmente muito barata. E a bolsa é realmente muito barata. I like it. Gosto dela. Gosto dela. I'll take it. Levo esta. Levo esta. Can I exchange it if needed? Podia trocá-la eventualmente? Podia trocá-la eventualmente? Of course. Com certeza. Com certeza. We'll gift wrap it. Vamos embrulhar para presente. Vamos embrulhar para presente. The cashier is over there. Ali, do outro lado, fica o caixa. Ali, do outro lado, fica a caixa. O caixa. E aí, do outro lado, fica 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 o caixa. O que é isso?